Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existem amores e solidão E o calor E o grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero teus beijos, quero namorar Voltei dos teclados e liviane Mais uma vez falando de amor Hoje eu acordei com o vento lá fora Batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio e rigoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existem amores e solidão Existem amores e solidão De um calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero teus beijos, quero namorar Amor, estou sozinho neste dia frio Preciso dar um jeito de te encontrar Estou com a saudade que nunca se viu Quero teus beijos, quero namorar Poder dos teclados e liviane Falamos amor, é bom demais Você conseguiu ocupar o seu tempo todo E você deu conta Em um simples chute Defini o jogo E quando você entrar Nas redes sociais não vai me encontrar É tão fácil tá na cara que eu já te excluí Não quero e nem preciso de te ter aqui Tão perto, longe de mim O que eu mais gosto E aposto é a proximidade Olhar nos olhos E não em palavras covarde Seu corpo no meu Minha boca na sua Minhas mãos já nem sei onde E daí pra frente Ai, 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 meu Deus Você conseguiu ocupar o seu tempo todo E você deu conta E você deu conta Em um simples chute Defini o jogo E quando você entrar Nas redes sociais não vai me encontrar É tão fácil tá na cara que eu já te excluí Não quero e nem preciso de te ter aqui Tão perto, longe de mim O que eu mais gosto e aposto É a proximidade Olhar nos olhos E não em palavras covarde Seu corpo no meu E a boca na sua Minhas mãos já nem sei onde E daí pra frente Ai, 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 meu Deus O que eu mais gosto E aposto É a proximidade Olhar nos olhos E não em palavras covarde Seu corpo no meu Minha boca na sua Minhas mãos já nem sei onde E daí pra frente Ai, 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 meu Deus Música 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 Baldelírios Teclados E Liliane Falando de amor, é bom demais Meu coração te procura, o meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura, mas um copo de cerveja Tá tudo errado, coração quebrado, não vou segurar Tonto, aponto, brigo no bar Tô revoltado, tô machucado, por dentro e por fora Sozinho na rua, saudade sua, me apavora O carro não pega, a solidão me segue, tô passando as horas Tô de perna bamba, tô ruim pra caramba, não posso ir embora Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Seu briga é por ela, seu bebo é por ela, é por ela que eu vivo Meu coração te procura, o meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura, mais um copo de cerveja Tá tudo errado, coração quebrado, não vou segurar Tonto, aponto, brigo no bar Tô revoltado, tô machucado, por dentro e por fora Sozinho na rua, saudade sua, me apavora O carro não pega, a solidão me segue, tô passando as horas Tô de perna bamba, tô ruim pra caramba, não posso ir embora Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Seu briga é por ela, seu bebo é por ela, é por ela que eu vivo Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara ferido Seu briga é por ela, seu bebo é por ela, é por ela que eu vivo Música Música Bordelidos secuados e neneane Falando de amor, é bom demais Daqui a pouco, meu amor, eu vou partir Nesta casa eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo, não entendo, eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo, não entendo, eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Porque, meu Deus, eu amei alguém desse jeito Só fica lá do meu peito, por nada poder fazer Eu já nem sei, meu Deus, o que será de mim Se o nosso amor se acabar, a minha vida irá chegar ao fim Daqui a pouco, meu amor, eu vou partir Nesta casa eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo, não entendo, eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo, não entendo, eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Porque, meu Deus, o que será de mim Só fica lá do meu peito, por nada poder fazer Eu já nem sei, meu Deus, o que será de mim Se o nosso amor se acabar, a minha vida irá chegar ao fim Porque, meu Deus, o que será de mim Se o nosso amor se acabar, a minha vida irá chegar ao fim Valderiris, teclados e Liliane Falando de amor, é bom demais Já é quase madrugada Coração não dorme, se derrama e chora Pra você viver comigo Até fiz promessa pra Nossa Senhora Sem você não me acostumo Já perdi o rumo até de viver Se eu choro é de saudade Se eu choro é de saudade, eu choro Ai, que saudade de você Se já tem outro alguém, me diz Me conte a verdade Vê se alguém já te faz feliz O meu nome é saudade E se não der certo, eu vou ficar por perto Te esperando Me satisfaz só de te ver De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga Eu vou pagando preço E provando cada dia pra você Eu te mereço Eu te mereço Se já tem outro alguém, me diz Se já tem outro alguém, me diz Me conte a verdade Ver se alguém já te faz feliz O meu nome é saudade E se não der certo, eu vou ficar por perto Te esperando Te esperando Me satisfaz só de te ver De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga Vou pagando preço E provando cada dia pra você Eu te mereço Se não der certo, eu vou ficar por perto Te esperando Te esperando Me satisfaz só de te ver De vez em quando Aqui se faz, aqui se paga Eu vou pagando preço E provando cada dia pra você Eu te mereço Vão ver vídeos teclados E Liliane Falando seu amor É bom demais De hoje em diante, querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la Fui buscar no deserto além Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Eu encontrei No deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Valdeiros teclados E o Liliane Mais uma vez falando de amor De hoje em diante, querida Eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida Mora dentro do meu coração Eu sofri tanto para encontrá-la Fui buscar no deserto além Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos E eu não falava mais com meu bem Eu encontrei No deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar Mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento Desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só sei que de hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Valdeiris, Teclados e Liliane Palmeiras de amor É bem demais Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora O tempo é ruim Eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra te consolar Cansei de bater cabeça com seus problemas Toda vez que um dos seus amores Chega ao fim Quando volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo, contraria a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não tô mais disponível pra te consolar Valdeiros, teclados e Liliane Mais uma vez falando de amor Valdeiros, teclados e Liliane Falando de amor É bom demais Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Seu vulto eu vi sumir na estrada Fugir das minhas mãos Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Levou meu sonho bom E depois roubou meu sonho Me deixou aqui sem jeito Com essa dor no peito Coração tristonho Na minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim paixão Eu morro de solidão E você não volta Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Seu vulto eu vi sumir na estrada Fugir das minhas mãos Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Seu vulto eu vi sumir na estrada Fugir das minhas mãos Valdeiros, teclados e Liliane Mais uma vez Na minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim paixão Eu morro de solidão E você não volta Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Seu vulto eu vi sumir na estrada Fugir das minhas mãos Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Seu vulto eu vi sumir na estrada Fugir das minhas mãos Fugir das minhas mãos Valdeiros, teclados e Liliane Falando de amor É bom demais Quem foi que diz que o homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu que queria ficar sempre ao lado dela Hoje eu vivo muito triste aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer viver comigo Tô no beco sem saída Será que eu não fui bastante pra você? Eu te fiz muito sofrer O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor, não me ignore Estou bebendo pra curar minha paixão Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor, não me ignore Essa mulher já me fez rolar pelo chão Quem foi que diz que o homem não se desespera Quando perde o grande amor da sua vida Eu que queria ficar sempre ao lado dela Hoje eu vivo muito triste aqui sem ela Será, meu Deus, que eu mereço esse castigo? Ela não quer viver comigo Tô no beco sem saída Será que eu não fui bastante pra você? Eu te fiz muito sofrer O que será da minha vida? Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor, não me ignore Estou bebendo pra curar minha paixão Eu esta noite vou beber até cair Embriagado vou dormir aqui no chão Garçom, amigo, por favor, não me ignore Essa mulher já me fez rolar pelo chão Eu já rolei no chão Eu já dormi no chão Eu já rolei no chão Eu já dormi no chão O albergue está claro, sim, Liliane Mais uma vez falando de amor É bom demais Hoje eu acordei tão triste e comecei a chorar Só lembrando de um grande amor que não vai mais voltar Eu sei que eu fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate, dói meu coração Sabe o que eu vou fazer? No bar do Ben não vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Sabe o que eu vou fazer? No bar do Ben não vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Lá no que eu vou fazer Lá no que eu vou fazer Eu sei que eu fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate, dói meu coração Mas quando a saudade bate, dói meu coração Sabe o que eu vou fazer? No bar do Ben não vou beber agora Minha vida é sofrer Se a mulher que eu amo for embora Sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer O Aldeir, o Teclado, o Silione Mas o Luiz falando de amor É bem demais O amor é uma estrela É uma joia fina De rara beleza Tem sempre alguém na mira E se a gente fugir Tem uma surpresa De repente o ladrão Roubou o coração Ela um dia me deu Levou embora Levou embora o tesouro Se apossolou E era só meu Meu amigo, eu não tô legal Tô mal, tô mal Meu amigo, eu não tô legal Tô mal, tô mal 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 Meu amigo, eu não posso ajudar Que dó, que dá Que dó, que dá Que dó, que dá Ver você baqueado Sabendo que ela está aqui do meu lado Ela tem a chão Que dó, que dó, que dá Que dó, que dá Meu amigo, eu não tô legal Tô mal, tô mal Meu amigo, eu não posso ajudar Que dó, que dá Que dó, que dá O aldeia chegou a do Ciliane Mais uma vez falando de amor É bom demais Sempre quando você precisar De um amplo amigo pra chorar É só chamar pelo meu nome Se você quiser desabafar Eu já lhe dei meu serinato É só chamar pelo meu nome Ligue sempre que você quiser Você já foi minha mulher Mas não deixou de ser querida Ligue pra falar de novo, amor Da alegria e da dor Pra me contar da sua vida Sempre quando você precisar De um amplo amigo pra chorar É só chamar pelo meu nome Se você quiser desabafar Eu já lhe dei meu serinato É só chamar pelo meu nome Ligue sempre que você quiser Você já foi minha mulher Você já foi minha mulher Mas não deixou de ser querida Ligue pra falar de novo, amor Da alegria e da dor Pra me contar da sua vida Ligue sempre que você quiser Você já foi minha mulher Você já foi minha mulher Você já foi minha mulher Mas não deixou de ser querida Ligue sempre que você quiser 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 Música Já faz tempo que eu tô te querendo Quando passo eu fico olhando pra você Você sabe fazer conta que não vê Meu coração tá batendo por você Você é a luz que ilumina a minha vida Eu queria tá juntinho de você Pra te dar amor, te dar prazer A vida inteira é com você Meu olhar é quem me faz sofrer Menina, só você não vê O teu jeito é quem me enlouquece Quero ficar com você Meu olhar é quem me faz sofrer Menina, só você não vê O teu jeito é quem me enlouquece Quero ficar com você Já faz tempo que eu tô te querendo Quando passo eu fico olhando pra você Você sabe fazer conta que não vê Meu coração tá batendo por você Você é a luz que ilumina a minha vida Eu queria tá juntinho de você Pra te dar amor, te dar prazer A vida inteira é com você A vida inteira é com você Teu olhar é quem me faz sofrer Menina, só você não vê O teu jeito é quem me enlouquece Quero ficar com você Eu dono com você Eric Mer Isabela ой Eu não conheço Mas são as leis Eu sou de svenja E agora é o seu aprendiz Por isso eu não sei Porque eu sou de藤as Eu não sei Eu não sei Hoje eu vou sair de casa, vou beber cachaça Briguei com a mulher, não fico mais em casa Não aguento mais tanta confusão no meu coração Prefiro ficar sem você do que viver assim E eu louco por você, você rindo de mim Não dá mais certo, tem que ter um fim Tem que pôr um fim, tem que ter um fim Arruma minhas coisas, deixa ir de fora Que eu tô mandando alguém buscar agora Não quero mais te ver, meu bem, tô indo embora Arruma minhas coisas, deixa ir de fora E eu tô mandando alguém buscar agora Não quero mais te ver, tô caindo fora Hoje eu vou sair de casa, vou beber cachaça Briguei com a mulher, não fico mais em casa Não aguento mais tanta confusão no meu coração Prefiro ficar sem você do que viver assim E eu louco por você, você rindo de mim Não dá mais certo, tem que ter um fim Tem que pôr um fim, tem que ter um fim Arruma minhas coisas, deixa ir de fora E eu tô mandando alguém buscar agora Não quero mais te ver, meu bem, tô indo embora Arruma minhas coisas, deixa ir de fora E eu tô mandando alguém buscar agora Não quero mais te ver, tô caindo fora Arruma minhas coisas, deixa ir de fora E eu tô mandando alguém buscar agora Não quero mais te ver, meu bem, tô indo embora Arruma minhas coisas, deixa ir de fora Arruma minhas coisas, deixa ir de fora E eu tô mandando alguém buscar agora Não quero mais te ver, tô caindo fora Valdeirinhos de teclados e Liliane Mais uma vez falando de amor É bom demais Eu não consigo entender por que tudo acabou Você foi embora e não me levou Por que você fez isso Com seu grande amor E tanto te amor Partiu e deixou saudade no meu coração No quarto da gente, a cama e a televisão Por que você fez isso Com seu grande amor E tanto te amor Eu ligo pra ela Ela não me atende Ela não me atende Mas ela sabe que sou eu Aparece meu nome No seu telefone Que você escreveu Eu ligo pra ela Ela não me atende Mas ela sabe que sou eu Aparece meu nome O seu telefone O seu telefone que você escreveu Volteirinhos de teclados E tanto te amor E tanto te amor Mas ela não me atende Mas ela sabe que sou eu Aparece meu nome O seu telefone O seu telefone que você escreveu Volteirinhos de teclados Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas não consegui Que em noite a solidão me apavora E agora eu choro sem você E agora eu choro sem você aqui Tudo para mim se acabou A minha vida não tem graça sem você Peço pra você voltar As suas coisas estão no mesmo lugar Eu amo Te amo Você Eu nunca vou esquecer Eu amo Te amo Você Eu nunca vou esquecer Bom bebido de teclados E Liliane Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas não consegui Dia e noite a solidão me apavora E agora eu choro E agora eu choro sem você aqui Tudo para mim se acabou A minha vida A minha vida não tem graça sem você A minha vida não tem graça sem você Peço pra você voltar As suas coisas estão no mesmo lugar Eu amo Eu amo Te amo Você Eu nunca vou esquecer Eu amo Eu amo Te amo Você Eu nunca vou esquecer 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 Se a noite eu sonho com ela E acordo sozinho sem ninguém De raiva eu rasgo meu colchão E quero a cama também Abraço o travesseiro e choro A solidão é meu castigo E eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro e choro A solidão é meu castigo E eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo E eu preciso tanto de você, meu amor